E antes de ser que é um prédio lá, olha o tanto de espinho que tem, em cima e em baixo, olha aí, desde as rolinhas pequenininhas, olha o tanto de espinho, espinho para todo lado, é isso, bom dia, bom dia, olha o tanto de espinho que tem gente, dizem que tem alguns tipos de joar que é, umas bolinhas né, tipo parecendo com o mato, ele é da família dos Solanos né, dizem que é comestível, olha aqui tem um pequenininho, olha aí, 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 o espinho está do lado, mas também tem a parte boa, tem umas flores roxas lindas, olha aí, e assim nós vamos terminando esse vídeo, espero que tenham gostado, deem seu like, curtam, compartilhem, e comentem.